Nós aqui de novo, aqui E vamos cantar uma música de novo só pra descontar aí tirar uma pira aqui quando eu to morrendo de sono, não tem que trabalhar então olha essa merda aí é isso ai Não vai sair não, pode voltar Nossa também não Não, pôr oi Tem que achar uma música aqui Os sonhos do cara pra achar uma música A música tá aqui já, ae Isso ai Na vida tudo passa, não importa o que tu faz O que te fazia rir, onde já não tem mais graça Tudo muda, tudo troca de lugar O filme é o mesmo, só o elemento que tem que mudar Que alterar, pra poder se encaixar Se não for pra ser feliz, é melhor alagar Então se ligue, busque felicidade Pra existir história tem que existir verdade Num estrela cadente, sonho de paz presente No compasso de um batuque, de um coração doente A fera tá ferida, mas não tá morta Vê só essa janela, mas deixa a ver com a voz Se ligue, busque felicidade Pra existir história tem que existir verdade Então se ligue Porque o sol não se tampa com a peneira Pra quem já tá molhado, nunca é besteira Renovo minha força, vendo o sol se impor Pensamento longe, enovo meu amor Minha voz faz eco, a deseza que eu pego Importa com a unha, o papo aqui tem que ser reto E cada chaga que a gente traz na alma É a confirmação de a ferira assada E se restaura, depois fica apresada Então se ligue, busque felicidade Pra existir história tem que existir verdade Então se ligue, pra existir história tem que existir verdade E por sinal, é pra subir e pra descer Um degrau de cada vez é assim que tem que ser Tá entendendo o que eu tô falando Sem querer controlar o que sinto Vivo sem deixar sombras no tempo Então se ligue, busque felicidade Pra existir história tem que existir verdade Então se ligue, pra existir história tem que existir verdade Então se ligue, busque felicidade Pra existir história tem que existir verdade Então se ligue, busque felicidade Pra existir história tem que existir verdade